E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembrança boa na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas Ainda não te superei E virtualmente eu esfoqueei E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não, Erika E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não te ver E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembrança boa na memória Você foi importante Não quero te odiar vendo Ainda não te superei E virtualmente eu esfoqueei E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não te ver E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não te ver Até do Instagram E bloqueia para eu não te ver Essa música é a nossa música de trabalho É assim, ó Tô indo embora Na mar, na fuça Tô arrumando a mala mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudade mas tu não me deu o escolher E aí? Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Vou indo embora Mas eu sempre volto E quando eu beijo eu já tô enrolo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados, pelados, pelados Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Tô indo embora Na mar, na fuça Tô arrumando a mala mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Ainda te quero Te amo Eu vou sentir saudade mas tu não Vai! Faz tempo que a gente não se toca Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor Bora bebê! Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E aí? E quando eu beijo E quando eu beijo eu já tô enrolo No teu corpo sua dor Partiu! Reforço! Reforço! Márcia! Pelados, 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 pelados Ai que tudo! Tô indo embora Tô indo embora Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se entender Em nome desse amor Que prazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando Vamos cantar comigo Fã clube vai estourar de manada do Couto Lima Bora E aí Remédio Para os corações divididos Pra todo casal Fã clube De amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vem dançar com o Couto Lima E aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles Aqui também é fã clube E quem vai se entender Todo mundo vai E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou A galera aqui também vai cantar com o Couto Lima Passando uma borracha Quero vir cantando comigo E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Esparo dando a guitarra Vai, bebê Deve de cadiz Ai, bebê Vem Chegou, chegado Sucesso, meu parceiro Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois sem você encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais Nas melhores lembranças Só você me traz Saudade passou O tempo que nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu esperarei Pra todos sempre em vida Te amarei Tiagão Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Versão mais linda Que eu consegui escrever Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu esperarei Eu esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Tiagão 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 Você é o nosso DVD oficiário Tiagão Já que devolveu Minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos E devem ser outra Galera aqui no clima Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina Fácil demais Fazer sexo Por fazer Quem sabe Cã Vem aí Pode namorar E mostrar pra tentar Tira minha paz Muda telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Olha a classinha Já tá aqui Ela disse Guto Eu vou mais cedo E vou querer ver O teu show Ela tá só me assistindo Arrocha aí Tiagão 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 Aposto Vem Tá aproveitando a vida Lendo um palpinho Vai Quem não ia Tá se enganando Essa figura Beijar outra boca Depois que termina Fácil demais Fazer sexo Por fazer Só quem tá feliz Vai cantar comigo Pode namorar Imposta pra tentar Tira minha paz Muda vai Mas esqueça-me Se for capaz Vai Ui Vem 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 Gostou de mim, do nada não quer mais Que tá perdendo tempo, precisa Mas quando você passar, te manda-nos E puta que parei, não sei como o coração vai aguentar É só imaginar que tem outro ocupão E puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar Arrancha aí! Vem! Vem, vem, vem! Vai! O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo em De repente mudou, que eu só te quero bem Do nada, zapa Do nada não quer mais me cair Que tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, te manda-nos com esse tempo E puta que pariu Tá todo mundo no clima com botulina, hein? É só imaginar que tem outro... Puta que pariu Vem dançar com botulina Vem, vem, vem! Vem, vem! Chegou, chegando! Mais uma! E eu não consigo viver sem teu amor Amor da minha vida, amor, fã clube Boca de menina, coração de mulher Quero que perceba o homem que te quer Pra você me declarei Por você me apaixonei Para sempre te amarei E eu não consigo viver sem teu amor Amor da minha vida, pra sempre vão te amar Boca de menina, coração de mulher Boca de menina, coração de mulher Rosê Rosê, Cláudio Pequenininha Rosê, Cláudio Oh, saudade Maria Mariana Quem gostou pode dar uma vaia bem alto Em amores da vida Que não são pra vida Esse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que o belo dia de Milson Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que faz os seus anos Que o nosso pra sempre Chegou Faz pai do clima no gutundinho, bora Apesar Que não tem como é só que eu Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Cara De não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo Que eu diga um fogo Mas Cê segue sem dor E aí? Amor De todos os tempos Vai! A maior saudade Eu vou convidar agora Pra quem conhece, não conhece E vai conhecer agora Se é lá meu parceiro, meu irmão Bernardo Nunes Vai cantar com o Luto Lima aqui Obrigado meu irmãozinho Luto Lima Show! Obrigado! Vai! Vai! Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso braço Sempre Felizmente não Vindo Apesar de não te Comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo Que você diga um foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Obrigado meu irmãozinho Luto Lima Valeu Valeu meu irmão Bernardo Nunes Te amo Arraça aí David Guedes Todo mundo com o puto livre Tô alto pra desculpa Quero ter prioridade É no amor inteiro Não aceito sacanagem Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Olha que fala na minha cara Olha que fala na minha cara Que não gosta de balança Aquele Vem 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 dançar Vem 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 Chegou, chegando Chama Vem, vem, vem Todo mundo comigo, hein Quero vocês andando comigo agora Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro E aí? Mais uma vez Cê tá preparada Quando eu souber que ela dormiu com o outro E aí? E aí? Tira aquele teijão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correr perigo Não pode estar ali pegando o fogo, chamando Sem ela ligar, largo tudo e vou voando Vou de copo solteiro Viver no futuro Esperando voltar pra mim no passado Pode estar ali pegando Lucinha Produções Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso Me segura na cama Só quem já pegou chifre Levando o bracinho, vai Ei, ô Ei, vai Ei, vai Unir pra nós Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correr perigo Pode estar ali pegando, fogo, chamando Se ela ligar Pode ir com o solteiro Viver no futuro Posso estar ali pegando fogo Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te beijo Fã-Clube Oficial do Guto Lima Arrocha aí, Manaus, vai! Você tá preparado Quero ver meu fã-clube, canta comigo, canta comigo Você tá preparado Pra enxugar meu choro Galera do Camarote Me ajuda Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Vem dançar com o Pluto Lima Arrocha aí Você sabe onde tá Então se envolvendo comigo Você sabe que vai Dar o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Viver no futuro Esperando um volta pra mim no passado Posso estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver, chura Por isso não espere que eu não possa dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda Faz bem peito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda Faz bem peito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Você sabe onde tá a trisão se envolvendo comigo Você sabe que vai dar um tempo, tô correndo perigo Pode estar ali pegando fogo Pode estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando um volta pra mim no passado Pode estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver Não quero te ver, jura Por isso não espere que eu não possa dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda Faz bem peito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda Faz bem peito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Besólo na cara Joga, 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 joga Isso é chifre e não é asa Sai do chão , vai Vem Me calma, relaxa, respira, vai, conta até três O que tá passando eu também já passei, também já sofri, mas eu já esperei Ficar nesse desespero não vai ajudar, reage, para de se lamentar Só se há nesse quarto cê vai recolar, sim Sei que foi difícil ver aquela cena Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar, quem sabe cantar não custa nada Foi traída e quer, ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar, isso é chifre, não é razão De calma, relaxa, respira Conta até três O que tá passando eu também já passei, também já sofri, mas eu já Ficar nesse desespero não vai ajudar, reage, para de se lamentar Só se há nesse quarto cê vai recolar Sei que foi difícil ver aquela cena Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar na sacada E não custa nada lembrar, isso é chifre, não Tiago Vamos ao clube Vamos ao clube Chegou, chegando aí Arrança aí Arrança aí Os teclados para o finto Vem Chama Vai Eu não sou exemplo pra ninguém E aí? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Ter trame E como que eu vou ser o seu príncipe encantado No conto de fadas no que eu vim fazer E aí Então não vem dizer Vamos cantar juntos agora бум As guâmara sa comunicação padrão Tá bom Brasil Brasil Vai O A E Burra As guiadas a comunicação padrão Eu falava, toma, fluir Era gostoso, mas você se amou Era gostoso, mas você Arrocha aí Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar o que, sem esperar o que E como que eu vou? No conto de fadas do que eu fui fazer Então não vencei Rasguei a nossa cor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu falava, toma, toma, toma Era gostoso, mas você Era gostoso Vem, vem Meu Marcelo Raimundinho Recto Ecolate Bacotinho, Catarito e Esporte Vem Um, dois, três, vai Ô, paixão Bora, galera, todos os municípios do Amazon Aquele abraço Já que a gente chegou ponto, ponto final E você disse não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor antiporão de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Só não vem pedir pra eu Só não vem pedir pra eu Ronaldinho Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor antiporão de verdade Amor antiporão de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Vai, bebê Como que é? Vai, que tudo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Mais uma vez Arrancha aí Comigo, vem Quando você vai perceber Que eu lutei pra esteite Quero meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo te chama de beijos A paz mais Eu Não quero mais Essa vida de fato Quando você vai perceber Tô nem aí Só tô querendo Só tô querendo Fã-Clube Bora, bora Um, dois, três Arrancha aí Quando você vai perceber que eu lutei pra esteite Quero meu lado, eu sei Minha fama não é boa O povo te chama de beijos A paz mais Eu Eu Não quero mais Quero meu lado, eu sei Quero meu lado, eu sei Tô precisando, tô precisando Tô nem aí pra rolê Tô nem aí Tô querendo você Eu 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 Edu- Wie Tipo de garulo e na guitarra Beleza Vai, vai Vem, vem 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 Yeah Quem gostou, levanta o bracinho pra cima Dá um gritinho bem alto aí Vem dançar com o culto livre Todo mundo gosta de curtir, gosta de sair, gosta de beber Então tá julgando ela porque, só porque ela nunca deu hora pra você A Barbie bateu, entre ela e eu Vai ter que aceitar, a gente tá junto então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas ela já beijou Ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas ela já beijou Ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Todo mundo gosta de curtir, gosta de sair, gosta de beber Então tá julgando ela porque, só porque ela nunca deu hora pra você A Barbie bateu, entre ela e eu Vai ter que aceitar, a gente tá junto então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas ela já beijou Ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu já tava bem Não tinha porquê você me ligar Tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava Aí me beijou E só E só Vem, vem, vem Arrocha aí Vem, vem, vem Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração Pra brincar Aqui, o fã clube, o fã clube Quero vir Vai, vem eu Vem, vem, vem Aí me beijou E falou de amor E só Chegou Quando o milho sofreu E eu já Tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só Chegou Vai Vem, vem Vem dançar com o puto livre Chegou, chega Vem, vem, vem Vem, vem Quero dedicar essa música e todos os casais hoje Chegou, chega Valeu, valeu Gostou a ideia Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz E mesmo assim Você nunca me disse adeus E agora eu sei Se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Foi você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Obrigado Obrigado Nada que eu possa fazer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz E mesmo assim Você nunca me disse adeus E agora eu sei E agora eu sei Pois você que me faz feliz Pois você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eu estarei contigo Eternamente Pra ficar bonito Pra gente se despedir bonito E aí Joga o bracinho Joga o bracinho pra cima Valeu Ei 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 Ô Obrigado Valeu Valeu Música É Lúcio E aí Morra Essa música tocou muito Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro graçom, aumentar o som Pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar pra reconciliar Pra gente apaziguar Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu beijo As lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro graçom, meu flamenguista Vai, canta comigo Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi Pra reconciliar Pra gente apaziguar Aquele meu Aquele meu Sucesso da minha mente Sucesso do Nima Enquanto nos aposta a gente ganha Enquanto poupada a gente ama Na cama Não tem Não tem isso O mundo tá querendo afastar nós dois Nosso amor Vamos caramba, louco Eu quero ver esse cara comigo A menina bonita E aí Bora, tadinho Cadarinho, transporte Quem disse que nós dois Estava certo, também Quem sabe Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um no cinto Não passava Tá se mordendo Tá se mordendo Quem gostou, vou pra nós dois Enquanto os apóstolos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem, galera do Camarote, Camarote e Guto Lima O mundo tá carente Vamos calando a boca de quem duvidou Almélio, Adriane Quem disse que nós todos tá no centro Também não combinava Tá se mordendo Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo Quem gostou contra nós dois Pra quem disse E quem lembra das redes sociais Que o Guto Lima não tinha música Pois essa música foi eu que fiz E vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Mas sabe ela Que a minha TV tá estragada E vou Fã clube Pra fumar um ginobrigador Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai me girar lá Com uma carinha de apaixonada Vai E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu Vamos cantar comigo Chão bebê Baby E vai lá em Vai Saudade de ontem De você beijando A paz do meu bico Vai lá em casa hoje E bebe mais comigo Saudade de ontem De você beijando A paz do meu bico Vou falar do rio Que ela me pede Sem roupa Eu faço rindo Chega Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Mas sabe ela E a minha TV tá estragada E vou Chamar ela Pra tomar um ginobrigador E a minha TV tá estragada Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai me girar lá Com uma carinha Como é que é assim? E as roupas Eu trato que eu Vou dar nela Amanhã Todo mundo no crime E vai lá em casa hoje E bebe Saudade de ontem De você Vai Vai E vai lá em casa hoje Bebe Saudade de ontem De você Beijando Pra paz Meu bico Eu vou Pra lá Tô indo Que ela me pede Sem roupa Um Dois Vem 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 Vem, vende, vende Arrocha aí, vende Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você só vou levar Mas pensa no rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Canta comigo! Esse teu beijo é vagabundo Vem, chama! Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Vontade de morder Apertar para bebê Alô, fã clube! Oficial! Arracha aí! Chama! Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Ah, eu não vou me envolver Você só vou ler Vai! Mas pensa no rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Só mais uma vez Canta comigo, vai lá Eu não vim Esse teu beijo Vai! Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem? Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar Chama! Vem! 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 Lucinha, produção Pipão, entretenimento Chama! Quer dançar? Vem com o botulime! Vem! Vem! Vem dançar com o botulime! Olha aqui Nem vem com essa não O tempo que eu passei contigo Serviu de visão Para aí Para aí Que eu me amo mais Se um dia tiver alguma coisa Hoje não tem mais Ficou pra trás Porque mulher Que se ama Não vive Só de cama Se não Se não Se não Teve amor Ponto final Acabou Tá pensando o que? Tá pensando o que? Me respeita Não sou criança Sou mulher Sou me da minha frente Zé Mané Tá pensando o que? Tá pensando o que? Me respeita Não sou criança Não sou criança Sou mulher Sou me da minha frente Zé Mané Olha aqui Nem vem com essa não O tempo que eu passei contigo Serviu de visão Para aí Para aí Que eu me amo mais Se um dia tiver alguma coisa Hoje não tem mais Ficou pra trás Porque mulher Que se ama Não vive Só de cama Se não Teve amor Ponto final Acabou Tá pensando o que? Me respeita Não sou criança Sou mulher Sou me da minha frente Zé Mané Tá pensando o que? Me respeita Não sou criança Sou mulher Sou me da minha frente Zé Mané Sou mulher 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 Sou mulher